Olá, boa noite. Faculdade de Gestão e Negócios da UFU completa 50 anos. Fies abre inscrição para o financiamento estudantil. STF julga pedido de soltura do ex-presidente Lula. E hoje vamos falar sobre planejamento financeiro e utilização de crédito para pessoas físicas e jurídicas. O Jornal da UFU está no ar. Hoje, a Faculdade de Gestão e Negócios da UFU, a Fagen, completa 50 anos. Pela manhã, professores e técnicos comemoraram essa data especial. Confira. Criada em 1969, a Faculdade de Gestão e Negócios, Fagen, comemora hoje o Jubileu de Ouro. Para marcar a data, a Sala dos Conselhos da Reitoria reuniu professores, técnicos administrativos e pró-reitores da UFU para dar início às comemorações de aniversário. Na Fagen, estão os cursos de graduação em Administração, Administração Pública e Gestão da Informação, além do MBA, Mestrado Profissional e Acadêmico e, mais recentemente, Doutorado em Administração. Professores e alunos também desenvolvem projetos de pesquisa e extensão. Estão abertas as inscrições para se inscrever no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os interessados têm até o dia 1º de julho para fazer o cadastro pelo site do fies.mec.org. A inscrição da edição 2019 oferta 46 mil e 600 vagas em instituições de ensino privadas em todo o país. O FIES oferece financiamento às juros zero para quem possui até três salários mínimos. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro deu posse ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência e ao presidente dos Correios. Veja. Jorge Antônio de Oliveira, advogado e major da Reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, vai substituir Floriano Peixoto na Secretaria-Geral da Presidência. Acumular as funções de subchefe para assuntos jurídicos como administro-chefe da Secretaria-Geral é um desafio grande e que nós vamos procurar retribuir a altura, a confiança que o senhor está depositando em mim. Esta é a segunda troca na pasta. O primeiro a assumir a posição, Gustavo Bebiano, foi exonerado em fevereiro, após acusações de candidaturas laranja no PSL e atritos com o vereador Carlos Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro. O segundo a comandar a pasta foi Floriano Peixoto. Ele deixa o cargo para assumir a presidência dos Correios, após a demissão de Juarez Cunha. Para Bolsonaro, Cunha se comportava como sindicalista. O general Floriano tem a missão de preparar a estatal para a privatização. Chego, então, bastante motivado e conto com a contribuição de todos os que estão nos Correios para que a nossa missão possa ser cumprida conforme o interesse maior do Brasil. A nossa interlocução, a nossa simpatia mútua, o nosso interesse de dar algo mais pela pátria conduzirá esse nosso país ao destino que realmente ele merece. No início da noite, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, concedeu liminar suspendendo a medida de Bolsonaro, que transferiu a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. Com a decisão, a tarefa volta à Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Barroso pede que o caso seja pautado com urgência no plenário da Corte. Por quatro votos a um, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou hoje o recurso da defesa do ex-presidente Lula, que pedia a anulação, em segunda instância, do caso do triplex de Guarujá. O julgamento havia sido adiado, mas voltou à pauta após o ministro Gilmar Mendes propor, no início da sessão desta terça-feira, que se concedesse uma medida para que Lula aguardasse em liberdade o julgamento do habeas corpus, que já que a defesa alega falta de imparcialidade de Moro. Neste momento, os ministros julgam o pedido relacionado à suspeição do ex-juiz. Agora, um estudo do Banco Central revelou que os brasileiros com menor renda são as maiores vítimas dos altos juros do cheque especial. Um problema que poderia ser resolvido com noções básicas de educação financeira. Veja na reportagem. Adriano, alguma vez na vida você teve o desgosto de entrar no cheque especial? Tive, e não consigo mais sair. Eu estou até devendo para o banco agora. É um empréstimo fácil de conseguir, mas também muito caro. Segundo uma pesquisa do Banco Central, a taxa média de juros cobrada pelos bancos no cheque especial passou de 322% ao ano em março para 323% em abril. No crédito pessoal, por exemplo, os juros são de 45% ao ano. O estudo mostra que os brasileiros mais pobres e com menos escolaridade são as maiores vítimas dos juros altos cobrados pelos bancos no cheque especial. Mais de 40% dos usuários dessa modalidade de empréstimo tem renda inferior a dois salários mínimos. É um problema, vamos dizer, de educação financeira. As pessoas acabam não sabendo se planejar e elas não ficam nem sabendo ou nem procuram outras formas de crédito mais baratas. 12% dos clientes que devem o cheque especial estão inadimplentes há mais de 3 meses. E os bancos alegam que por causa da inadimplência cobram mais caro para emprestar dinheiro. Este educador financeiro conta que vale a pena trocar a dívida do cheque especial por uma mais barata, no crédito pessoal ou consignado. É necessário que a pessoa pare para pensar, veja qual é o tamanho deste negativo mensal, passe a fazer correções para que isso não se repita e que pegue este valor que está, por exemplo, sendo utilizado no cheque especial e converse com o banco para transformar isso num outro tipo de crédito previsível com parcelas que ele saiba exatamente o valor e a data de vencimento e que ele fixe um prazo para a correção dessa anomalia no seu orçamento familiar. Ter o orçamento na ponta do lápis é mérito desse professor que se orgulha de dizer que nunca entrou no cheque especial. Se é algo de muita necessidade, você compra à vista. Se é algo que você não vai precisar, espera juntar o dinheiro e compra quando tiver o dinheiro. Simples assim. Para falar hoje, então, sobre planejamento financeiro e também a utilização de crédito, convidamos hoje a Karen Ribeiro, que é diretora da Faculdade de Gestão e Negócios da UFU. Boa noite, Karen. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E também a Luciana Carvalho, que é economista e também professora da Fagem. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Bom, como vimos na reportagem, limite no cheque especial é muito fácil, né? Os bancos concedem, às vezes, sem a gente perceber, aumenta o valor, aquele limite. Mas como não cair no cheque especial, professora Luciana? Então, completando essa pesquisa do Banco Central, recentemente o SPC fez uma pesquisa e identificou que mais de 50% das famílias brasileiras não praticam nem um método de orçamento ou de planejamento financeiro e por isso estão endividados. Nem que fosse na cadernetinha, tiga, né? Nem que seja no papel ou numa planilhinha de Excel, nenhum tipo de instrumento que possibilite um orçamento. Isso faz com que, muitas vezes, as pessoas tenham que recorrer aos limites dos cheques especiais, que é a taxa de juros mais cara. Então, essa falta de planejamento acaba levando a esse endividamento. E o próprio endividamento das famílias, à medida que elas vão se endividando, elas vão tendo crédito cada vez mais caro e vai virando uma bola de neve. Perfeito. Bom, Karen, mais uma vez, parabéns pelos 50 anos da Fajem, como vimos na reportagem também no início do jornal. Muito bacana, a festa hoje estava bonita. É o início de um momento de comemorações, né? Na realidade, hoje, nós iniciamos as nossas comemorações. A festa mesmo, nós estamos planejando para o final do ano. Então, hoje foi o lançamento do selo comemorativo do cinquentenário da faculdade. Parabéns. Obrigada. Falando agora, então, dessa questão do planejamento, como que esse planejamento familiar pode ser feito? Bom, na realidade, veja, é uma questão extremamente delicada. Nós temos até um levantamento do SEBRAE, que de 10 empresas, micro e pequenas empresas, que abriram suas portas nos últimos anos, 6 a 7, encerraram suas atividades. E, além da questão empresarial, nós temos, como você disse, a questão pessoal. Quando a gente fala em planejamento, planejar é futuro. E, realmente, o futuro é extremamente difícil. E, principalmente, nos momentos que nós estamos vivendo nos últimos anos no nosso país, em que nós temos uma taxa de desemprego altíssima. E as consequências são várias, como, por exemplo, a inadimplência. E o cheque especial, como a professora Luciana alertou, é uma das maiores taxas que são operacionalizadas no mercado. Como evitar essa questão? A gente fala a palavrinha mágica, planejamento. Mas o planejamento precisa começar desde a infância, desde o início das atividades escolares. E, mais outro levantamento infeliz que nós tivemos na semana passada, o IBGE, a pesquisa apresentada pelo IBGE, infelizmente, no nosso país, de 100% das pessoas acima de 25 anos, 40% tem apenas o ensino fundamental. Então, nós temos uma problemática gravíssima, principalmente, no fator educacional. Perfeito. Então, planejamento é a palavra-chave. A palavra-chave. Bom, mas e os empréstimos para as empresas? Sabemos, também, que são peças importantes, tanto para a expansão, quanto para a sustentação dos negócios. Então, antes de fechar esses pedidos de empréstimo ou financiamento, vale a pena conferir e ficar atento a algumas questões. Veja as dicas. Pensar em linhas de créditos é uma tarefa complicada para quem quer aumentar o negócio. Mas, antes de pensar qual linha pedir, este gerente ou a cooperativa diz que é melhor pensar no destino do dinheiro. O mais importante de tudo é saber que a demanda que ele tem do investimento, qual o objetivo que esse investimento vai ser feito, qual a finalidade e se a empresa, hoje, ela tem uma capacidade de pagamento para desenvolver um fluxo de caixa para que esse compromisso seja liquidado. Então, depois que isso é feito, esse estudo é feito, empresa e instituição financeira, é que a gente constrói aí, define junto com a linha de crédito que a gente vai estar implantando. Depois de decidir o destino do dinheiro, a pessoa deve ir ao banco ou uma cooperativa para decidir qual a melhor linha de crédito, que são das mais variadas possíveis. Hoje, existem inúmeras linhas de crédito. Cada linha de crédito, dependendo do plano de negócio dele e da viabilidade, capacidade de pagamento, tem um spread, tem uma taxa que é cobrada. Então, tem recursos do BNDES com taxas extremamente atrativas, que iniciam em torno de 3% ao ano. Tem recursos de capital de giro, de carteira comercial, que inicia com taxa de, se for pós-fixada, CDI mais meio, se for pré-fixada, em torno de 1%. Tem linhas de CDC, crédito direto ao consumidor, que é o capital de giro fixo, vamos dizer assim, que ele pode fazer isso em 24, 36, 48, 60 meses, com carência ou sem carência. Michel ainda dá uma dica de como conseguir juros menores. O mais importante é frisar que, para qualquer instituição financeira, quanto maior a garantia oferecida, menor a taxa de juros que o empresário vai pagar. Isso é praticado por toda a instituição financeira. Bom, agora eu gostaria de saber da professora Luciana, que também é economista e professora da Fagem, sobre o que mais leva, no caso, algumas empresas buscarem financiamento junto aos bancos e esse financiamento ser negado. Quais seriam esses entraves? A própria reportagem que nós acabamos de ver fala que existem várias linhas de crédito, né? E essas linhas de crédito, elas têm taxas de juros diferenciadas. Então, as taxas de juros, elas dependem muito da garantia, do que a empresa pode ofertar. No caso, se uma empresa é pequena, de repente não tem nenhum tipo de garantia a ser ofertada, isso acaba dificultando o crédito pela empresa. E quando você tem esse crédito, você acaba tendo que recorrer a linhas mais caras. Então, assim, uma das políticas para desenvolvimento, para fomento das empresas que a gente vê, assim, em alguns órgãos, são justamente ofertar a linha de crédito para essas empresas que são menores e que muitas vezes não têm nenhuma garantia para estar oferecendo. Perfeito. E nós vivemos um momento de instabilidade na economia brasileira. E aí, Karen, é o momento, quando o empresário tem essa decisão, é o momento, sim, de buscar, porque eu acredito que vai melhorar. Estamos vendo um momento delicado, mas o mercado não espera também, né? Com certeza. É preciso fazer a economia girar. Com certeza. Na realidade, nós temos um país que eu digo lindíssimo, com N possibilidades. E essas N possibilidades é o que nós sugerimos, que o empresário faça toda essa análise. Possibilidades em diversos segmentos, inclusive fatores que são fatores que são levados a nosso favor, como, por exemplo, a questão climática e assim por diante. Então, por esse momento, esse motivo é um momento difícil, de muita dificuldade, mas o que nós temos é que analisar. Será que a captação de recursos que esse empresário está fazendo, ele vai conseguir gerar um fluxo de caixa que consiga arcar com esse compromisso? A longo prazo, né? É, a longo prazo. Porque se ele não conseguir, nós vamos entrar, infelizmente, no estado falimentar. E se nós entramos nesse estado falimentar, é toda uma cadeia que começa a rolar. Aí temos a questão do desemprego, se você está desempregado, você não tem renda, se você não tem renda, você não consome, se você não consome, não adianta produzir, porque você não vai vender e tudo isso. Mas é um cenário difícil, mas temos realmente muitas possibilidades. Então, um cenário de crise também pode tornar um cenário de oportunidades. Com certeza, nós temos que enfrentar, encarar um cenário de crise com possíveis propostas que nós podemos empreender. Por isso que o empreendedorismo, o empresário empreendedor, é fundamental nesta hora. Perfeito. Bom, aí os cartões de crédito podem ser muito úteis no dia a dia, porém, perder o controle da dívida do cartão, infelizmente, é algo mais comum do que se parece. Por isso, é necessário muita organização e disciplina. Veja na reportagem. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, 52 milhões de brasileiros utilizam cartão de crédito. Desses, 96% não conhecem a taxa de juros. Mesmo assim, em 2018, cartões como esse foram responsáveis por movimentar mais de 900 bilhões de reais. Mas será que existe uma forma correta de usar o cartão de crédito? É o que explica o professor da Faculdade de Gestão e Negócios da UFU, Pablo Rogers. O cartão, ele não é de todo mal. Ele é utilizado com sabedoria, ele traz vantagens. Uma dessas vantagens que nós podemos pontuar são os programas de fidelidade. Os programas de fidelidade, eles trazem algumas vantagens no sentido de ter desconto em compras posteriores, acumulação de pontos você pode adquirir no final do ano ou depois que acumulou certa quantia, alguns produtos que você precisa. Pablo também adverte para os perigos de se usar o cartão de forma errada. A gente tem que entender que o cartão de crédito é o crédito mais caro que pode existir. Nós temos aí valores acumulados de juros que podem chegar a 500% ao ano. Então, se você pagar em dia, você não tem esse custo adicional de juros e de multas. Agora, se você pagar em dia e aproveitar os programas de fidelidade, você pode ter um certo benefício. Administrar um cartão de crédito é tão complicado que tem pessoas que preferem não ter ou pelo menos reduzir ao máximo a utilização. Eu não uso, eu tenho mais para uma hora que eu preciso, mas geralmente eu não uso. Eu utilizo mais o dinheiro pela mesma falta de controle. Eu acho que se eu usar o cartão de crédito, não ia ter tanto controle. Se você tem alto controle, o cartão pode ser usado com vantagem. Agora, se você não é dessa pessoa que não tem alto controle, é melhor seguir muitas recomendações que existem por aí. Na hora de sair para passear, na hora de sair para ir no shopping, você já vai para fazer outra coisa, para não sentir tentado a comprar, guarda o cartão em casa para não correr o risco. Então, é esse tipo de dica que a gente tem. Boa dica essa de guardar o cartão de crédito em casa na hora de ir ao shopping, para quem não tem alto controle. E falando sobre isso, para quem não teve alto controle, então, no uso, tanto do cheque especial, que já falávamos antes, e agora também a questão do cartão de crédito, o que fazer quando a fatura já está muito atrasada, já virou uma bola de neve? Primeiro passo. Então, o que a gente vê aí, que tanto o cheque especial quanto o cartão de crédito, eles têm taxas de juros elevadas, né? Porque são empréstimos que têm um risco maior. O que as pessoas podem fazer? Elas podem, já estando endividadas, qual seria o caminho? Elas podem procurar um empréstimo mais barato, de repente com uma parcela fixa, né? E esse empréstimo, ela poderia quitar aquilo que ela deve no cartão e no cheque especial. E incorporar aquela parcela, a renda dela, o planejamento familiar. Porque o cheque especial, se você continuar sempre nele, ele vai ser juros sobre juros, assim como o cartão de crédito no rotativo. Então, se você tem um empréstimo com taxas de juros fixas e parcelas fixas, você diminui o crescimento exponencial da sua dívida. Perfeito. Bom, Karen, eu sei que você falou de que você está começando agora, falando sobre a Fagin novamente. Tá certo. Começou as comemorações, mas eu gostaria que você falasse sobre esse trabalho que é desenvolvido pela faculdade, que pode ajudar muitas pessoas a não chegar nesse ponto, né? Principalmente os empresários chegaram no ponto de endividamento e inadimplência. Bom, na realidade, nós estamos em uma universidade federal e o nosso trabalho, ele é voltado diretamente para a comunidade. A Fagin hoje, ela conta com praticamente 3 mil alunos, ou seja, a UF como um todo, ela tem ao redor de 28 mil a 30 mil alunos. A Fagin, ela é responsável pela formação de 10% de todos os componentes da Universidade Federal de Berlândia, em termos da quantidade de alunos. E com isso, nós desenvolvemos muitos trabalhos que estão voltados à comunidade. Um exemplo são as nossas pós-graduações que nós oferecemos para alunos, né? Que já fizeram a graduação, né? E estão buscando aperfeiçoar em uma determinada área específica. Como, por exemplo, nós estamos falando de planejamento financeiro, nós temos o MBA em finanças, nós temos o MBA em gestão empresarial, temos o MBA em gerenciamento de projetos e outras áreas, como gestão de pessoas, marketing, operações, logística e assim por diante. Temos também na parte pública, gestão pública, gestão hospitalar. E nós precisamos nos capacitar, como nós estávamos comentando anteriormente. O que está faltando? Está faltando a educação, né? E grande parte da nossa população, infelizmente, não tem o acesso devido a essa educação. E a Faculdade de Gestão e Negócios, nós estamos à disposição, contamos com não somente os nossos alunos, mais 69 professores, altamente capacitados, praticamente o quadro, 100% são professores doutores, capacitados tanto nacionalmente como internacionalmente. E estamos aí à disposição, no desenvolvimento da pós-graduação, chamamos vocês, né? Para conhecer a nossa casa, como também nos projetos de extensão. Perfeito. Então, temos Uberlândia como uma cidade polo de negócios, né? Para todo o Brasil. E muitos saíram, imagino, são cases de sucesso da Fagem, né? Muitos foram formados, passaram pela UFO. Por nossa felicidade. 50 anos, né? 50 anos. Muitas pessoas, então, tiveram esse privilégio. Bacana. Bom, agora nós vamos saber como fica o tempo em Uberlândia e região nesta quarta-feira. Nesta quarta-feira, Uberlândia vai continuar ensolarada. O friozinho chega entre o final da tarde e início da noite. Mínima de 18 graus e máxima de 29. Em Ituiutaba, a variação de temperatura é grande. Mínima de 12 e máxima de 32 graus. O sol deve predominar. Céu aberto também em Monte Carmelo. As temperaturas variam entre 16 e 29 graus. Quarta, com sol durante todo o dia em Patos de Minas. A mínima fica 18 graus e a máxima 29. Em Tupaciguara, há predomínio de sol. A temperatura mínima é 17 graus e a máxima 29. E você, está à procura de uma oportunidade de emprego? Confira as vagas divulgadas no nosso quadro Mercado de Trabalho. A CDL de Uberlândia disponibiliza uma vaga para farmacêutico balconista. É exigido ensino superior completo em farmácia e conhecimento em informática básica. Salário a combinar. Oportunidade para motorista e entregador. É preciso ter ensino médio completo e CNH do tipo B. A remuneração é de R$ 1.200. Quatro vagas para instalador técnico. É necessário ter CNH do tipo B. A remuneração é de R$ 1.485, além de comissão, vale transporte, vale alimentação e seguro de vida. Em Patos de Minas há uma vaga para agente publicitário. É exigir ensino superior completo em publicidade e propaganda e conhecimento em comunicação digital. Salário a combinar. E oportunidade para gestor de projetos ambientais. É necessário ter ensino superior completo em engenharia ambiental, biologia ou áreas afins. O candidato precisa ter também habilitação do tipo B e carro próprio. O salário é de R$ 1.500. Se você se interessou por alguma dessas vagas e quer saber de outras oportunidades, é só entrar no site da CDL de Uberlândia ou no site da CDL de Patos de Minas. Voltando a falar então sobre planejamento financeiro, professora Luciana, quando utilizar o crédito então é positivo? Então, essa ideia de que o crédito é o vilão, não é bem assim. O crédito ele pode ser positivo, desde que você tenha planejamento na utilização desse crédito. No caso, um cartão de crédito utilizado de forma correta, com autocontrole. Sim, um cartão de crédito que você não entra no rotativo, que você paga a fatura integralmente e ainda pode te dar alguma vantagem a partir das vantagens de pontuação, passagens aéreas e assim por diante. Então, a falta desse planejamento é que vai levar ao descontrole e ao endividamento. Então, o que é prioridade? A prioridade é que tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física, haja o planejamento e a utilização do crédito de forma consciente. E por isso a capacitação é importante, tanto das pessoas, né, com a questão financeira, quanto da própria questão do gestor das empresas. Muito bem. Obrigada pela sua participação, viu, professora Luciana, aqui no Jornal da UFO. Também agradeço muito a presença da Karen. Obrigada. A frente também da Fagen, completando 50 anos hoje. Com certeza. Nós que agradecemos a oportunidade. Espero que vocês voltem em breve, tá? Bom, hoje a equipe da TV Universitária agradece o brilhante trabalho prestado pela jornalista Gislene Rodrigues, que há mais de cinco anos contribuiu para o jornalismo da Fundação RTU, e que agora encerra o ciclo profissional na empresa para novos desafios na carreira. Desejamos sorte e sucesso nessa nova caminhada. Fica aqui a nossa singela homenagem a essa excelente profissional que contribuiu e brilhou tanto na telinha da TV Universitária. O Jornal da UFO fica por aqui. Tenha uma excelente noite. Eu te espero amanhã.